Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Vamos para mais um vídeo? Vamos lá! Fala galera, beleza? Estamos na Ruta 5 Chilena ainda, cruzamos Porto Mon ali atrás e estamos chegando agora na balsa onde a gente vai cruzar para dentro da ilha e vamos para poder fazer um carregamento aí na ilha. O nome da ilha eu não sei galera, não sei dizer para vocês, portanto, eu não me informei o nome da ilha, portanto eu sei que é numa ilha aqui depois de Porto Mon. Vamos cruzar de balsa e vamos carregar em quente, quente é o nome da cidade, acho isso, acho que é cidade ou é uma localidade, enfim. Eu sei que o nome do lugar é quente e vamos fazer um carregamento lá de peixe para o Brasil e vocês aí sempre nos acompanhando e conhecendo junto com a gente. Eu estou conhecendo, nunca vim nesse lugar, primeira vez, imagino que seja um lugar muito bonito, bastante tráfego de caminhões, câmera fria principalmente, porque transportam os peixes, né? Os caminhões, caminhões que transportam containers também, muito caminhão desse tipo aqui nessa região. Zona polvoada, ou seja, zona polvoada, então tem que andar devagar. Galera, vocês não estão conseguindo ver, mas o marzão já está do meu lado esquerdo aqui, coisa mais linda. Lugar bonito, galera, pelo jeito aí, hein? Aqui um monte, deve ser uma zona turística também, né galera, para cruzar para a ilha, então deve ser, deve ser uma região turística aí. Bastante lanchonetes aí, restaurantes, ó. Supermercado, 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 mas é pequenininho, né? Bom, galera, agora eu não sei para que lado eu pego, vamos indo, vamos indo. Aqui está saindo uma câmera fria aí, vamos deixar ele fazer a manobra. Meu Deus, coisa linda ali embaixo, galera. Lindo demais. A balsa está ali, ó. Vídeos vão ficar tops. Vídeo novo do canal. E agora? Vamos perguntar agora. Vamos ser, ser assim. Opa, para... Chiloé? Sim. Aí está o ferro, se perca, não vai se cancelar a ordo. Salo para cá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bueno, graças. Isla de Chiloé. Acho que isso não, galera. Isla de Chiloé. Agora eu não sei como é que eu vou aqui, como é que funciona. Será que vai direto, galera? Estou até com medo. Meu pai. Acho que vai direto, né? Acho que vai direto. Vai direto. Direto, galera. Vocês acompanhando tudo, galerinha. E é isso aí. Vídeozinho top. Agora, galera, vamos descer. Vamos descer então Vamos dar uma olhada Lá fora Fala galerinha então Estamos na balsa Subir aqui pra mostrar Pra vocês O lugar Top demais Olha lá embaixo nosso caminhão Aí a balsa galera Marzão A ilha é lá do outro lado O restaurante A ilha é lá do outro lado A ilha é lá do outro lado A ilha é lá do outro lado Tá aí a travessia do Da balsa galera A ilha é lá do outro lado 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 Vamos aqui por dentro, voltando para o caminhão. É isso aí galera, estamos descendo agora para pegar o caminhão, é para poder desembarcar. E é isso aí galera, então vamos começar a sair, esperar a instrução aqui. Saindo da balsa então galera, já se formando fila novamente do pessoal que vai... Entrar na balsa né. Então, Inglês de Chiloé. Circuito Inglês de Chiloé. Chiloé então é o nome da ilha galera, eu não sabia dizer para vocês o nome da ilha, então é Chiloé, Isla de Chiloé. Na verdade é o que tem na placa ali, é o que eu consegui, deixa eu arrumar aqui, levantar um pouquinho. É o que eu consegui, a informação ali, através da placa né. E nós vamos agora, o nome da cidade também é Queixi, queixi, ok. Isso aí é o nome da cidade, só nome estranho. Deixa eu virar meu boné aqui, tinha virado lá na balsa, está um vento frio. Pensa no frio galera, é Isla de Chiloé mesmo. Pensa no frio que estava lá galera, pensa, imagina o friozão. Fui só de manga curta, agora na volta já sei que eu tenho que colocar um moletom ali para, tá louco. Mas não perdi o momento de fazer filmagem, vídeo, de colocar, tirar foto né. Mas saber outra vez que a gente vai vir para cá novamente. Essa é a parte boa galera, essa é a parte boa da profissão. Como conhecer lugares diferentes né, tradições, culturas né. Então essa é a parte boa aí, do... A parte boa aí de ser caminhoneiro, né. Trabalhar numa empresa como a Grau. Galerinha, vamos passar pela balança agora. Vamos se despedindo por aqui, mais um vídeo. Muito obrigado por vocês nos acompanhar. Espero que tenham gostado, espero que vocês tenham curtido as imagens, né. A gente fez de tudo aí para trazer imagens belíssimas para vocês. Então muito obrigado. Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar, na sua boleia, no seu trabalho. Abraço a todos e até tudo. Tchau, tchau.